Ah, isso também. Obrigado. Para garantir os dados. Para que deixe de bombar. Claro. Exato. Os caras por aí. Esse mapa é todo o nosso neto. Aqueles assim têm que estar sempre... Coradinhos. Claro, mas então está sempre a trabalhar. Claro, é isso. Dá-lhe então, já dá-lhe. O que é isso? Vá ligar em cidade de terra? Mudou para o Livy. Ah não, ok. E aí o moleque do cara. Está a sacar as ondas. Para as para cima de essas. Para cima de quais? Desde que veio aqui a Txer. E aí que veio aqui a Txer. Já está aqui. Está aí, está aí. Tá em Mug. Tá em Mug? Tá Hippocada em Mug. Tá behinder me? Tu tá behinder me? Tá agitado? Tá agitado, tá agitado é? Tu mets. Tu mets, né? O que é isto? É bom... Das balas e loja? O que é esta merda que os dois tics acham? Os C4? Para a loja C4 primeiro bebê Para o loja que vai? Vai a sério O que é mais Guita? O que é mais Guita? O que é mais Guita? Ele levanta Ele levanta Chega a Guita ou não? Acho que não chega Tenho aqui, tenho aqui mais Não vai chegar Chega, chega boa Ta aqui, ta aqui, ta aqui Toma, toma, toma Toma O que é Guita? Rápido que eu estou a ouvir Falta abaixo que é Olha que tudo A serra O que é mais Guita? 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 Assim Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Foda-se aqui Tá na... Não chega, né? Eu tenho mais Não, 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 tá aí Saiu Urto Cheio, vou pegar a coda Olha, mandaram a morte Reloadado, meu Borado é da coda Ah, o caralho Foda-se, os carbuteiros na cadeira Foda-se, os carbuteiros na cadeira Foda-se, os carbuteiros na cadeira Matei um Ah, pessoal, lá estão, caralho Lá estão de tiros, caralho Lá em cima, mano Lá estão Vai, bora Foda-se 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 Que burlo Eu acho Eu tenho feito a top 25 Foda-se Pesquim Um 문 teclame para o mar, acho Foda-se They're on fire Against UAV They're on fire I need a area Comprei a munição, não há. Já ouvi a munição. Queres? Olha, eu não ganho isso aqui perto? Ah não. É para ali. Foda-se. Não há. Foda-se. Eu não tenho mais lalecas. Foda-se onde está. Já dá para qualquer coisa. Trofisister online... Está o gajo no botão? Eu vi o gajo agachado. É Jojo, eu vi o gajo agachado. Estava a cagar-me. Quem ativou essa merda? Eu vi o gajo agachado. Já estamos, já estou cheio. Já, já. Estou cheio. Muito obrigado. Precisa de chaparia. De chaparia... Não. Não. Tem que pegar os apanhos? Tem git. Posso ir lá buscar. Já tem git. Vou lá buscar o Ibi. Mas já se comprou naquela loja, não já? Hum hum. Já, já, já. Comprei ele. Da cá, da cá. Pense que eu tenho aqui escudos para ti. Eu já tenho, já tenho. Tem caixa, tem caixa. Já. Ui. Estou em cima de metas. Estou em cima de metas. Vocês estão indo muito para o meio, malta. A gente não está a controlar as costas de nada. Estão mesmo no meio. Estão mesmo no meio. Estão mesmo no meio. Estão muito para o meio, vocês. Vou vir no ar. Vamos levar no cu. Tem que ter apanhado o gajo. É impossível. Ah, já estás a levar. Está down. Tenho down, tenho down. Tenho down. Está assinado. Está assinado. Não dá, não sei lá. Analogia. 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 Estão malto. Bom tentar assinado. Pinga, seu cabrão. Está a outra via do carrinho. Está a down do carrinho. Assinado. Está deva a snipada. Está deva a snipada da frente. Não está deva a snipada. É impossível. Estão avançando. Não está deva a snipada. É horroir o ar, não sei. Mas aparece minha linha do jogo. Apenha a munição, mano. Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem caixa, caralho. Já, não penso em fazer posição de pescoço. Vou ter contigo. Ah, a gente olha para as costas e já. Desaíro, cara. Isto é muito bravo, bruto. Quinze, gajo. Quinze, gajo. Comprei um. Tá todo partido esse gajo. Comprei dois, dá para dois, dá para dois. O Fire Cell tem dois. Foda-se, passivo. Bora, dois. Já comprei um, também. Ai, caralho. O que é isto aqui em baixo? Olha aqui, ao perto de mim. Já, temos que viajar aliás. Pô, no túnel. Não, mas estou na casa. Isto está tudo por baixo. É possível. Estão cá dentro, estão cá dentro, do castelo. Estão dentro do castelo. Estão dentro do castelo por baixo de mim. Estão dentro de onde? Estão perto de cima. Estão perto de cima. Pessoal, estou aqui todos comigo. Olha mais aqui. Este gajo não ficou da arte, não é possível. Carrita. Estão todos comigo aqui. Não estou aí, se é a chave. Vou meter. Ah, não tenho. Vou vazar. Matei dois já. Matei dois. Três. Há mais, há mais, há mais, há mais. Há mais, há mais, há mais. Tô na rua, 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 tô na rua. Na rua não tô, que eu tô na rua. Tão, caralho. Foda-se que queres ver. Não, tá fazendo assim, gás. Tão sem dúvidas. Pô, eles tão aqui, meu. Tá aqui comigo? Pô, na rua não tô, que eu tô na rua. Deste lado, caralho. Tão, tô na rua. Tão, tô na rua. Tão, tô na rua. Muita, põe na rua. Muita, põe na rua. Tão, pô, ajuda. Foda-se, fugiu aqui um gás, meu. Tá aqui um gás comigo, malta. Vou arriscar, mate. Deste, deste. Não sei onde é que o gás foi. Deu-me uma bala do caralho a correr. Temos que ter que tirar. iatra aprecedoras ao caralho. Aff, o que é isso? Ah gás no... Faltam, dois gás, faltam quatro gás, duas equipas. Chama nesta merda de carga. Tac 이쉤 o cão do caralho. Léo mans, do known nessas posse, das turnê do caralhourrection. Awww ます que gráバte é o Aquí paras que está na save zone! Nós não temos com a save zone! Ahm, mas snore no Racing Isto há na save zone! Sim, podem, podem subir ali. O houve água, o pão! E a água? Morto Mais, mais, mais Tá Dois gachos, dois gachos, dois gachos Sozinhos Dois gachos, sozinhos Tava encostado a parede, Mighty Não ouvi Já ouvi Tava encostado Olha, mandaram um prestígio Ya Isso Já assisto Merda mesmo Faltou um Ah, não, faltou um Faltou, faltou Faltou, faltou Dentro tá alguma casa Oi Mataram um prestígio Mataram um prestígio T 可以 A Tem acolor A Fale Fale Molha Rêve Fale A Sam imm Sim, mas a gente também está chegando com a gente melhor. Não. Outros partidos. Não sei, mas eu não sei o que tem que dizer, mas eu estou aqui hoje. Sim. Estás a apanhar as mágicas que são. Espera que o conjunto é o lugar que está a ver a problema. Que hipóteses. O que que é que é que é que é que você está a cagar? Certo. Não, é o que é que eu estou a cagar? Eu estou a cagar que eu estou a cagar. Eu estou a cagar.